Espero que ninguém me atrapalhe meu vídeo ao vivo desta vez. Uhul. Feliz Natal. Que bom que você veio, Papai Noel. Quer pegar na linguiça do poderoso trolo. Olha aqui, essa piadinha da linguiça, já está ficando sem graça, tá, linguiça? Eu quero uma. Volte já para o trenó, Rodolfo, e deixe de ver disso, já que está aqui, Noel. Quero te pedir um favor, já falei que não vou dar nenhum homem de borracha pra você, não é nada disso. Gostaria que participasse do meu vídeo ao vivo, isso seria maravilhoso. Sim. Imagina a honra de dividir a cena com o poderoso trolo, vou-te pôr na lista de levados por isso, cala a boca. Vou começar. Olá, sou o poderoso trolo. E esse atrás de mim é o Papai Noel, não reparem. Ele está meio gordo e velho. E está resmungando algo que não consigo entender. Atenção para o que vou dizer. Ei, vejam. Estou dançando, pare com essa merda. O pessoal tenha que olhar pra mim. Dá um desconto, trô. Hoje é Natal. E eu com isso? Os meus fãs querem ouvir minha bela voz. Que fãs? Sua voz é horrível e você só sabe dizer besteiras. Besteiras? Eu ia é falar de mim. Por que você acha que eu disse isso? Papai Noel deseja a todos um Feliz Natal. Você acaba de estragar meu vídeo, seu velho caduco. Oé? Não me lembro de ter feito isso. Acabei de chegar em casa. Ah, olá, senhora careca e feia. Sai daqui, Saúl. Estou conversando com o Papai Noel. A senhora não pode pacedar o Papai Noel. Ele já é casado com a mamãe Noel. Que porra é essa? Não tenho nada com essa senhora. Digo, senhor. Além do mais, a mamãe Noel é gostosa. Veja as fotos dela que tirei no banho dela. Como é que você faz uma porra dessas? Posso dar uma olhada nessas fotos? Isso te convém, né, Rosi? A propósito, como vai o namorico com aquela duende que trabalha na oficina de brinquedos? Cala a boca, Saúl. Ninguém pode saber disso. Acho que todos na internet sabem. Esqueci de desligar meu vídeo ao vivo. É, Papai Noel nessa se fodeu. Bem, o poderoso troll deseja um Feliz Natal a todos. A duende pelo menos é bonitinha. Queria o telefone dela. Acabem já com essa porra de animação, ou vão levar chifrada. Com a trabalha. Toma aí. Tchau.